Música Durante um ano, o PT realizou em Ribeirão Preto Uma série de conversas, de plenárias, de consultas populares Lideranças comunitárias, sindicalistas, movimento social do campo da cidade Os filiados, dirigentes, pesquisadores e estudiosos desses variados temas Se debruçaram sobre assuntos que são fundamentais num projeto de cidade Como este que é apresentado à Sociedade de Ribeirão Preto em 2016 A coordenadora de um dos grupos de grande importância Que é o grupo de Ciência, Tecnologia e Inovação É a engenheira Tânia Fernandes A Tânia é especialista em finanças E durante duas décadas e meia tem prestado consultoria Nessa área de tecnologia, empresas multinacionais Morou fora do Brasil E eu pergunto para a Tânia Tânia, o que não pode faltar enquanto diretriz Num bom programa de governo participativo do PT? O nosso compromisso com a ética Nos impele a trabalhar com inclusão de dados Com acesso às informações A tecnologia nos facilita isso e vai implementar várias oportunidades e ferramentas Para acesso e inclusão digital da população E fazendo com que todos tenham participação Que possam contribuir com os orçamentos participativos Que possam mais contribuir, participar realmente Integrados com os conceitos e as ferramentas de tecnologia As pessoas poderão estar atuantes na sociedade Então aprofundar e aprimorar o conceito da participação popular E levar a tecnologia a serviço da democracia participativa Isso é fundamental E o que mais? Perfeito E assim você vai estar empoderando as pessoas Além disso, a redução dos impactos ambientais Então tecnologia possibilitando a redução ou controle dos impactos ambientais Por exemplo Isso é um tema fundamental Pouco falado Que os partidos não discutem Mas que para o PT é essencial Na prática, para o cidadão Como que ele pode perceber Que vai acontecer uma coisa dessa? De que maneira? Dá alguns exemplos Por exemplo, a água Então no controle da água No controle do uso da água Na atuação de cada cidadão Na utilização e na melhoria do meio ambiente Através do uso da tecnologia Além da água A luz Toda a parte do lixo Da recuperação dos produtos recicláveis E da transformação do lixo Um tema importante Que esse grupo de trabalho Formado por vários especialistas Engenheiros Estudantes Pessoas preocupadas com esse assunto Um tema muito forte Dentro do nosso programa De governo participativo É a questão da cidade inteligente O que o grupo está propondo Fazer e vai fazer Em Ribeirão Com o PT no governo? As cidades inteligentes Elas farão Parte De todo um projeto Já relacionado ao parque tecnológico Que foi criado No governo do PT anterior E esses parques Eles trabalham com as empresas Startups Com o desenvolvimento da tecnologia E a interação desses parques Com o centro da cidade Como foi já feito em Recife Nos portos tecnológicos Onde há braços desses parques Conectados e baseados No centro da cidade É importante lembrar O parque tecnológico Supera Foi criado Instituído Durante um governo do PT Assim como No primeiro governo O PT teve várias iniciativas Importantes Nessa área de polos De alta tecnologia Sim Pretende-se expandir Essa atuação do parque Aumentando a interação Com os governos estaduais E federais Porque existem Programas do BNDES Programas Do governo estadual Também que Ajudam e financiam Essas obras Esses projetos O objetivo é Que haja mais interação Com esses canais E essas possibilidades De expansão Que outros pontos Dentro desse grupo De trabalho Não pode faltar Num bom programa De governo participativo Do PT em Ribeirão Há um ponto fundamental São os orçamentos Participativos Como foi dito antes Tendo a inclusão digital E a participação Da população Junto às ferramentas Do orçamento participativo Farão com que A população Se integre Ao governo Que seja Um cidadão atuante Temos também A parte da transparência Do acesso A informação São formas Que a tecnologia Vão permitir Da sociedade Acompanhar Mais de perto O uso O destino E a qualidade Da execução De ações De obras De projetos Com recurso público É isso? Sem dúvida Além de Controlar De entender O que está acontecendo A sociedade pode ajudar A priorizar Aonde vamos Atuar E quais serão As prioridades Na prática Para o cidadão Conseguir compreender Melhor o que nós Estamos falando Como que isso vai acontecer? O cidadão Na sua casa Andando de ônibus Está em algum lugar Ele pega O seu celular Conectado à internet Por isso O acesso tecnológico É fundamental O acesso à internet Coisa que o PT Tem feito Nas cidades Onde governa Como é o caso De São Paulo É fundamental Esse cidadão Com o celular Na mão Ele pode conseguir Exatamente o que? O cidadão Ele vai poder Acessar a informação Então ele vai Entrar Dentro dos Dos bancos De dados Ele vai Olhar E interagir Então ele vai ser Perguntado O que Serão Enquetes Terão Pesquisas Do que E quais os Interesses Dele Então na prática Ele vai Atuar Ele não só Vai acessar Olhar a informação Mas ele vai Interagir com a Própria Informação Há uma grande Diferença Entre informação E conhecimento Informação É aquilo que Alguém despeja Lá E as pessoas Podem ter acesso E sabendo usar E aproveitar Vão ou não Fazer uso disso Já o conhecimento É quando o cidadão Olha Entende A coisa Está colocada De tal maneira Simplificada Não simplória Mas simplificada E ele consegue Ligar nome A pessoa Dizendo de uma Outra forma As pessoas Reclamam Muito Que quando Alguns governos Dizem Que vão Atender A lei Que exige O acesso A informação A transparência E tal Certos governos Colocam aqueles Dados brutos Lá Que não Significam Absolutamente Nada Para o cidadão Comum Ou seja Muita informação Conhecimento zero Como que a tecnologia Pode Transformar Essas informações Em conhecimento Possível E acesso A todo E qualquer cidadão Ou seja O cidadão Não precisa Ter doutorado Em diversas áreas E especialidades Para poder entender Algo que devia ser Muito simples Quando ela Ajuda a selecionar Quais as informações São importantes Então o que é essencial E qual a direção Então não basta Saber um monte de coisas Ter muitas informações É importante o foco É importante o Como canalizar Essas informações Então aprofundar Nas informações Tem que fazer Parte Dessa A forma De você Transmitir A informação E o aprofundamento Da mesma Então tem que haver Um processo De transmissão Do conhecimento Então não são só As legendas Os títulos Que tem que Que as pessoas Têm acesso Mas sim Que está No contexto O que está Nas entrelinhas O que está E a tecnologia Ela possibilita Isso Ela não só dá O acesso A informação Como ela pode A inteligência Artificial A internet A internet Ela vai evoluir De uma certa De uma certa forma Que terá Uma imersão No conhecimento Então Fazer uso Da tecnologia Para gerir E aperfeiçoar O conhecimento Obrigado Obrigado Tânia Fernandes Coordenadora Do grupo De trabalho Que elaborou A proposta De ciência Tecnologia E inovação E eu convido Você Para assistir Todos os Treze temas Transformados Em pequenos Programas Que você Pode assistir E conhecer As diretrizes Para um Programa De governo Participativo Do PT Em Ribeirão Preto Que foi Elaborado Durante Um ano É a forma Do PT De ouvir As pessoas Construir Coletivamente E apontar Uma nova Cidade Que atenda Os anseios Daquela parte Da população Que mais Precisa Das políticas Públicas Obrigado Você sabe Na hora Em que precisa É com o PT Que você Pode contar